Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam todas bem por aí, por aqui, tá tudo certinho, graças a Deus, eu tô iniciando mais um vídeo aqui no canal, tô na loja Recife Presentes, fui incumbida por uma tia minha maravilhosa de fazer uma decoração pra sala dela, e aí eu sempre venho aqui na Recife Presentes, né, e tem essas plantinhas aqui artificiais, ó, ela quer botar um toquezinho de verde no rack dela, no painel, e aí eu vim pra ela, né, aqui tem muita, muita plantinha pra decoração, gente, uma variedade muito boa, a partir de R$ 2,99, ó, esse galhinho aqui, ele tá de R$ 2,99, ó, deixa eu mostrar pra vocês, pra dar um toquezinho de verde, né, em algum lugar específico, eu acho que super vale, mas tem de R$ 9,99, ó, esse daqui tá R$ 9,99, acho bem bonito também, e tem vários, gente, vários mesmo, esse daqui tá de R$ 19,99, ó, R$ 19,99, bem bonito, né, verde com amarelo, aí tem esse daqui de imitando uma samambaia, né, que tá R$ 23,99, tem esse aqui, ó, que tá R$ 14,99, esse tá R$ 19,99 também, esse galhinho aqui, lindo, essa florzinha R$ 9,99 também, tem muito vaso, muita coisa, e aí eu vim pra trazer vocês comigo, né, aproveitar pra gravar as coisinhas por aqui, ó, vasos enormes por R$ 89,99, não é barato, não é barato, não acho barato, gente, só que é uma decoração pra vida toda, né, se você quiser tirar de um lugar, depois colocar em outro, esse daqui tá R$ 59,99, ó, R$ 59,99, aí tem flores também, muitas flores, tem vasos de todos os tipos por aqui, ó, esse daqui tá em oferta de R$ 11,99 por R$ 6,99, que é aquele que só tem a frente, sabe, parte de um, tem na cor marrom e tem no preto, aí esse daqui é menor, ó, e tem o maiorzinho por R$ 11,99, era R$ 15,99 antes, tá por R$ 11,99, tem esses vasos aqui grandes também, ó, esse daqui, marronzinho, tá por R$ 19,99, acreditam? Esse maior aqui tá por R$ 37,99, e tem uma variedade muito boa, ó, gente, agora assim, de plantinha, não vi muita variedade não, mas ainda dá pra garimpar umas coisas, sabe, tem frutinhas aqui, artificiais, ó, é, uva R$ 14,99 o cacho, tem verde e tem roxa, uva roxa, essa loja também tem muitos presentes, ó, brinquedos, sabe, R$ 17,99 esse vasinho aqui, muita coisa pra jardinagem mesmo, aqui, R$ 6,99 mais vasinhos, tem esses, ó, por R$ 4,99, valendo demais, vamos lá, dar uma voltinha por aqui, ó, umas peças decorativas, olha, esse love aqui de cimento tá por R$ 39,99, essa decoração aqui, gente, tem no vermelho, no dourado e no preto, ó, por R$ 24,99, pra colocar no rack, ou fazer de centro de mesa também, vasinhos por R$ 8,99 de vidro, e esses bobos, ó, estão em oferta por R$ 19,99, o pretinho, agora é sem plantinha, tá, tem mais vasos aqui, ó, por R$ 11,99, R$ 21,99, R$ 16,99, R$ 23,99 o cachorrinho, ó, R$ 3,99 as bolinhas, mochilas por R$ 29,99, olha que linda essa decoração, pra colocar na varanda, né, R$ 44,99, eu acho que já é completa, tá, gente, tanto o muralzinho quanto a planta, olha que bonito, gostei, aí aqui tem outras promoções, ó, agora tá com a varia, tá, olha isso, aí já são arranjos prontos, R$ 11,99, R$ 11,99, tem espelhinhos, organizadores, várias coisas, é, é uma loja super completinha, ó, R$ 2,99, garrafas por R$ 6,99, Airfax R$ 4,99, contém unidade, contém 5 unidades, que chique, olha esse banquinho, calma, R$ 179,99, acredito eu, quer dizer, não vou nem dizer que acredite, mas eu acho que são as duas banquetas, gente, ó, R$ 179, que só tem o precinho, uma, aí mais coisinhas aqui pra jardinagem, aqui tem espelhos, minha gente, em promoção, olha esse grandão branco, R$ 99,99, só no dinheiro, tá, ele era R$ 150 antes, eu acho que ele tem um metro e, ele é grande, gente, muito grande, não tem o tamanho, mas eu acho que é, esse daqui tá por R$ 124,99, ó, e esse menor, tá por R$ 79,99, R$ 69,99, ó, os conjuntinhos pra banheiros, três peças, R$ 79,99, o varal de teto, achei bom o preço, tá, e tem mais coisinhas por aqui, tapetinho, R$ 11,99, esse modelinho aqui, tem esse suporte também pra colocar na porta, R$ 19,99, tem essas mini almofadas, que são bem fofinhas, gente, olha isso, R$ 14,99, ó, são menores, sabe que o tamanho de almofada normal, e aqui vende de tudo, ó, gente, varão, pra cortina, R$ 29,99, misericórdia, dois metros, acho que todos são dois metros, tá, ó, sapateira, um monte de coisa, minha gente, tem por aqui, essa loja é bem completinha, ó, só fazer um tourzinho assim, pra vocês verem direitinho, R$ 144, escorredor de inox, chaleira de aço com apito, R$ 59,99, aqui, R$ 34,99, o moedor, R$ 17,99, três porta-temperos, achei muito bom esse preço, com tampa de vidro, R$ 15,99, esse daqui, estriozinho também, e essa unidade tá por R$ 5,99, ó, tem rosê, maravilhoso, né, ah, isso daqui, ó, acho lindo, ó, esse conjunto de utensílios, R$ 99, minha gente, eu acho muito fofo, não sei dizer se tem outras cores, deixa eu ver aqui atrás, acho que só tem rosa, mas é lindo, muito fofo, ó, desse lado, mais organizadores, R$ 19,99, esse grande, aí tem assim, oval, R$ 8,99, esse menorzinho, R$ 4,99, esse aqui, ó, cestinha, R$ 19,99, aqui, são vários organizadores, ó, de plástico, a partir de R$ 5,99, tem suporte pra talher, tem escorredor por R$ 8,99, tem escorredor por R$ 14,99, R$ 24,99, R$ 24,99, ó, escorredorzinho de talher do elefante, muito fofinho, cara de blogueira, né, muito fofo mesmo, olha, isso daqui, pra quem gosta de fazer festa, chá revelação, enfim, é super útil, né, tem azul, branco, rosa, transparente, esse daqui, estão de R$ 29,99, ó, esses daqui, R$ 27,99, aqui tem esse, minha gente, pra doces, ó, 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 adorei, tem pretinho também, ó, pra quem tem interesse, deixa eu vir aqui, R$ 34,99, o moedor, e esse daqui, deixa eu ver se tem preço, R$ 29,99, esse é menorzinho, aqui é um paredão de utilidades, ó, gente, tem muita coisa, R$ 2,99, ó, saleiro, grande, várias cores, tem organizadores também, ó, esses daqui, estão de R$ 69, 30 litros, ó, muita coisa, R$ 4,99, pene, me entalei, quase que não saí, peneiras, R$ 9,99, esse conjuntinho aqui, com vários potinhos, pequenos, para armazenamento, e tem de tudo, tudo, tudo aqui, minha gente, tudo mesmo, ó, tem coisa para confeitaria, para quem gosta, tem interesse, quem trabalha com isso também, R$ 8,99, as minhas espátulas, ó, para queijo, R$ 6,99, R$ 6,99, colher de silicone, essas daqui, essas daqui, já estão de R$ 14,99, ó, tem esse conjuntinho aqui, por R$ 15,99, de utensílios, ó, de plástico, R$ 9,99, conjuntinho, de madeirinha, e tem muita coisa aqui, gente, R$ 11,99, ó, esse também, triozinho, de espátulas, e é isso, pessoal, tem muita coisa aqui nessa loja, muita coisa mesmo, vários pratinhos herméticos, ó, R$ 14,99 o menor, R$ 16,99 o maior, R$ 280 ml, R$ 13,99, olha, tem esse tipo de pratinhos aqui, para hot dog, só não estou vendo o preço, mas para quem tem manchonete, é ótimo, né, olha esse conjuntinho aqui também, de taça, minha gente, muito massa, para quem recebe muita gente em casa, né, queria ver o preço, acho que não tem, tem no rosa, tem no verde, e tem no preto, deixa eu ver se eu consigo aqui, ver o precinho, R$ 24,99, o conjuntinho vem, acho que são seis unidades, tá, deixa eu ver o que tem mais por aqui, ó, potes, conjunto de potes por R$ 9,99, acho que é a unidade, tá, gente, aí tem esse, ó, de quatro litros, para armazenar, isso aqui é ótimo, olha, esse daqui, para organizar, dispensa, R$ 29,99, vem cinco potes, achei top, ó, copinhos R$ 1,50, mais potes aqui, por R$ 9,99, R$ 11,99, R$ 7,99, R$ 7,99, esses daqui também, ó, show, minha gente, para organizar isso daqui, é muito mara, mais potinhas aqui, ó, R$ 5,99, já arrastudo, olha isso que fofo, R$ 24,99, ó, só para vocês verem mesmo, aí aqui são as taças, ó, R$ 16,99, tá, R$ 7,99, essa daqui, lembrando, gente, que o endereço vai estar sempre no box de informações, tá, R$ 11,99, ó, copinho cristal, lindo, olha só, conjunto com R$ 6,99, minha gente, tem aquela roxinha, tem a âmbar, tá, arrasou, aí aqui são as louças, ó, tem ramequins, por R$ 10, tem canecas por R$ 10 também, canecas por R$ 6,99, ó, R$ 6,99 também, R$ 4,99, o conjuntinho americano, o joguinho americano, né, na verdade, e tem muita coisa por aqui, gente, muita coisa mesmo, aqui são mais brinquedos, ó, bolsas, mochilas, é, como é que chama, carrinho de bebê, não, velocífer, na minha época era velocífer, e não sei como é agora, ó, organizadores, R$ 34,99, coisinha pra festa, também tem aqui, porta-retratos, olha, R$ 11,99, olha que lindinho, mais organizadores por aqui, esse daqui é ótimo pra organizar, remédio, colar, bijuteria, jóia, entendeu, R$ 14,99, esse daqui grande, e o menor, apenas R$ 5,99, gente, tá valendo muito, aqui também eles têm muitos organizadores, ó, esse daqui, R$ 23,99, valendo muito, R$ 16,99, olha esse grandão, R$ 39,99, mas ele é imenso, ó, organizadorzinho de faca, R$ 29,99 de acrílico, ó, esse daqui tá R$ 13,99, esse organizador, inclusive é igual o meu, que eu guardo talheres, conjuntinho de talheres, esse daqui tá R$ 10,99, que eu tenho um desse também pra guardar perfume, maquiagem, essas coisas, vale super, petisqueirinhas, ó, R$ 39,99, duplas em formato de coração, centro de mesa, R$ 49,90 de vidro, lindo, e é isso pessoal, gravei um turzinho aqui na loja pra vocês, deixa eu ver quanto é que tá, R$ 69,00 essa bandejinha, ó, de bambu, é isso mesmo, R$ 69,00, R$ 49,99 essa jarrinha, e espero que vocês tenham gostado, tá gente, um beijo, até o próximo vídeo, a loja tem duas saídas, tem a saída na rua do hospício, quer dizer, rua do hospício não, é uma rua que fica de frente pro teatro do parque, é bem fácil o acesso, e tem aqui em frente a Magazine Luiza, que fica na rua Imperatriz, certo, tem duas saídas a loja, então é bem fácil de acesso, uma que fica mais próxima da Conda Boa Vista, e uma que fica aqui na Imperatriz, praticamente de frente à antiga econômica, certo, e é isso, mas de qualquer forma o endereço vai estar no box de informações, pra vocês, um grande beijo, até o próximo vídeo, e tchau, tchau, tchau,